Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Antes de começar nosso vídeo, nosso vídeo de hoje, que vai ser bem legal, eu quero falar pra você que em breve, em breve, muito em breve, a gente vai estar lançando o nosso podcast. Um podcast cheio de pessoas legais que vão vir aqui pra falar sobre vários assuntos que vocês sempre pedem, que vocês sempre buscam aqui no canal. Então a gente vai falar de seletividade alimentar, de atraso na fala, de inclusão, de autismo em meninas, de autismo em adultos, de tudo que a gente tiver tendo contato aí da neurodiversidade, a gente vai trazer aqui pro canal. Então, o vídeo de hoje, vamos falar aqui, né, falando autismo em mulheres, falando em neurodiversidade. Outro dia, eu fiz um post falando sobre, que era o título, né, será que eu também sou autista? Será que depois que eu descubro que o meu filho, ou que uma pessoa da família próxima é autista, será que eu também, né, me pego ali pensando, sou ou não sou? Eu me fiz essa pergunta e eu fui fazer a minha avaliação neuropsicológica. Como que é a avaliação neuropsicológica que eu fiz? Quem que eu procurei? Quem que me indicou a fazer? E tudo mais. Então, olha só. A avaliação neuropsicológica, pra que que ela serve? Você vai fazer ela com um psicólogo que tenha formação em neuropsicologia, tá? E aí, ele vai aplicar vários testes com você, não só voltados para o autismo, mas testes voltados para outras questões que ele achar pertinente. Então, pode ser questões de TDAH, pode ser questões cognitivas, pode ser questões de altas habilidades. Então, várias questõezinhas, autismo, né, que ele vai investigar. Investigar. Como que começa? Eu vou falar aqui do meu caso, como que começou e como que foi esse processo, tá? Então, eu resolvi fazer, porque a gente tem uma família neurodivergente e a genética, ela é uma das principais causas do autismo. E também, eu comecei, depois de começar a estudar muito sobre autismo, a perceber que, nossa, muitas coisas que não se encaixavam, que nunca se encaixaram pra mim, ou que eu pensava muito diferente, mas que eu nunca tive coragem de contar pra ninguém, eram segredos pra mim, nem pro meu psicólogo eu tive coragem de contar. Eu começava a pensar, nossa, mas eu tenho essas coisas, mas eu faço isso. Não só pensando em autismo, tá? Eu vou falar aqui pensando em TDAH, principalmente. Porque eu tenho muitos traços de TDAH, eu tenho muitos comportamentos que, por várias vezes, eu me peguei achando que eu poderia estar numa questão de Alzheimer precoce, tá? Porque eu esqueço muito das coisas, mas é num nível muito grande mesmo. E eu fiquei muito preocupada também que eu pudesse estar com Alzheimer. E aí, eu fui num psiquiatra um tempo atrás e ele falou pra mim, aplicou um teste no consultório, um teste rápido, tá, gente? E aí, no teste rápido, deu o TDAH. E até por isso que eu resolvi fazer uma avaliação neuropsicológica pra fazer mais aprofundado, né? Pra entender melhor o que realmente é e tudo mais. Então, começou com uma anamnese. A minha anamnese durou duas sessões, basicamente. Depois vieram vários questionários. Eu trago depois pra vocês alguns desses questionários que eu fiz. Eu não sei dizer exatamente pra que cada um deles serve, mas eu sei que alguns eram pra atenção, outros pra memória, outros pra saber, que eu tenho certeza que eram pra TDAH, outros pra autismo. Então, vários deles, desses questionários, testes, né? Todos aplicados dentro do consultório pra que a profissional possa, junto com a minha anamnese, junto com a minha história, desde lá de criança, do que eu lembrava, o que que eu fiz. Eu fui conversar com a minha tia, fui conversar com os meus pais, que conviam muito comigo, pra me darem referências de como era o meu comportamento quando eu era criança, de como que era meu comportamento não só, né, dentro do âmbito familiar, mas meu comportamento com as outras crianças. Então, várias questões ali da minha infância foram trazidas de comportamento, de como que eu me sentia, né, em casa, com as outras pessoas. Então, eu não sei ainda, eu não sei ainda qual vai ser o diagnóstico. Se é que vai ter um diagnóstico, né, porque às vezes a gente acha que pode ser alguma coisa, e não é, a gente até tava conversando com uma profissional, né, da área de psicologia e tudo mais, e a gente trabalhando questões, assim, né, do que que é a normalidade e tudo mais, então às vezes a gente pode pensar que é um diagnóstico, e na verdade não é. Mas isso eu vou saber essa semana, e assim que eu souber eu vou dividir com vocês, vou contar pra vocês, e vou trazer alguns dos questionários que foram aplicados pra que eu mostre, né, como que foram esses questionários. Não que a gente possa aplicar eles em casa, tá, gente? Por quê? Porque esses questionários têm todo um estudo por trás deles pra saber interpretar cada um deles. não é simplesmente pegar um questionário da internet e dizer, ah, deu lá, mais para autismo, deu mais para TDAH e pronto, já me autoafirmei que tenho essa condição. Não, não é isso, tá? São profissionais, por isso que estudiosos que estudaram pra interpretar, que sabem ler aqueles testes, que sabem entender toda a anamnese por volta, sabem fazer uma avaliação clínica. Então é bem importante quando a gente for procurar uma avaliação neuropsicológica, procurar bons profissionais. Não é algo barato, eu não vou mentir pra vocês que é algo barato, mas é uma coisa que pra mim eu achava super importante, acho super importante, necessário pra autoconhecimento, pra questões até de tratamento, né, se tiver que fazer alguma intervenção, ter um direcionamento correto. Porque às vezes a gente fica indo de médico em médico, que não sabe direito interpretar diagnósticos, porque o que eles fazem, né, te atendem tão rápido e já te indicam uma medicação, e às vezes só isso não vai resolver a situação, porque você não tá tratando, né, você não tá se entendendo lá na base, lá no centro das coisas. Então é bem importante, eu digo que a avaliação neuropsicológica, ela vem mais pra pessoa buscar autoconhecimento, principalmente depois que a gente é adulto, ok? Autoconhecimento, pra você entender os sinais que acontecem na sua vida, e aí saber como lidar, pra que as pessoas à sua volta, que convivem com você também, juntos, a gente tenha uma harmonia maior, a partir do momento que um entende o outro, ah, ela age dessa maneira, ela esquece das coisas, ela é desorganizada, ela é isso, aquilo, ah, mas tem uma condição por trás disso, né, não é porque ela faz isso simplesmente porque ela é preguiçosa, ou porque ela... Esses adjetivos que a gente dá, muitas vezes, quando a gente não tem um diagnóstico, que a gente recebe, né, quando a gente não tem um diagnóstico. Então assim que eu souber o resultado, eu venho aqui trazer pra vocês, dividir com vocês, e vamos ver, vamos ver o que vai ser. Coloca aqui nos comentários, né, o que vocês acham que vai ser o dito diagnóstico. Será que vai ser TDAH? Será que vai ter altas habilidades? Será que vai ser só neurotípica mesmo? O que que vai ser? Tá bom? Então é isso de novo, gente, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha com outras pessoas, logo, logo estaremos lançando nosso podcast em breve, tá? Então se inscreva no canal, se inscreva, pra que esse vídeo consiga alcançar mais gente, e assim você incentiva o meu trabalho, você incentiva que eu continue vindo aqui, produzindo vídeos, trazendo conteúdo pra vocês. Beijo grande, e até o próximo vídeo.